CAPÍTULO 290 Você só atrai problema No instante em que a lei de Jed foi revogada, o simples fato de desacordar a criação já foi o suficiente para causar catástrofes e mortes em todo o universo. Em alguns planetas, imensas criaturas voadoras caíram sobre cidades, esmagando construções e ceifando inúmeras vidas. Em outros, incêndios começaram e guerras sofreram grandes reviravoltas, uma vez que as técnicas lançadas antes do apagão não puderam ser defendidas e inevitavelmente acertaram os seus alvos. Barreiras mágicas caíram e rituais foram interrompidos, causando os mais diversos efeitos colaterais possíveis. Todas as criaturas vivas que dependiam de uma matriz ou uma rainha que lhes fornecesse energia espiritual para manter-lhes vivas morreram. Praticamente tudo que dependia da intervenção de algum ser vivo para se manter, foi perdido. As consequências daquele ato foram tantas que é impossível citar todas elas, mas uma coisa é certa, a maioria delas foram catastróficas. 1. Isso é novo pra mim em Turope, enquanto todos à sua volta estavam estirados. No chão, Gold demonstrou uma expressão de surpresa que há muito tempo não surgia em seu rosto. E essa merda está acontecendo por todos os lados, Gold murmurou enquanto expandia o seu campo sensorial e constava que isso estava ocorrendo em outros continentes e planetas. Depois de analisar uma extensa área ao seu redor, Gold percebeu que havia alguns poucos seres dentro de seu raio sensorial que ainda estavam acordados, e isso levou a uma conclusão, somente os santos estão acordados. Então, se o que aquele eunuco disse está correto, isso tem a ver com a tal lei que os deuses criaram no começo de tudo. Gold refletiu enquanto se lembrava das palavras de Endal e começava a esboçar uma espécie de sorriso. Depois de pensar aquilo, Gold olhou para Zaltian, que ainda estava desacordado, e começou a analisar as mudanças que estavam ocorrendo no corpo dele. Interessante! Os gargalhos se foram e a energia espiritual dele está se conectando ao ambiente. Gold murmurou, antes de olhar para o cruz, que estava próximo a ele, e comentar com um sorriso no rosto. Como serão os efeitos disso sobre aqueles que não cultivam a energia espiritual do universo? Assim que terminou de dizer aquilo, Gold analisou o corpo do cruz e, por um minuto, fez uma expressão de entendimento, mas logo ele fez uma cara feia, como se tivesse pena do cruz. As veias espirituais dele finalmente encontraram a paz daquela luta constante contra a tal lei, mas o corpo dele está prestes a receber uma enorme carga de estresse. Ser forçado a se conectar com a energia espiritual do universo não será nada agradável. Gold murmurou, antes de olhar para a Zaltian e comentar. Você tem sorte de ter se conectado com essa energia aos poucos, porque vai se livrar de um baita tranco. Depois de comentar aquilo, Gold tocou no planeta e viu que ele ainda funcionava normalmente, assim como as plantas. A evolução da vegetação ofereceu menos resistência à lei, então as plantas continuarão funcionando como antes. Gold murmurou, antes de desaparecer, dali surgirem um local onde haviam alguns humanos sem veias espirituais e sondá-los. Um em cada uma daquelas pessoas, Gold procurou por mudanças, mas era como se nada tivesse mudado dentro delas. Eu sinto muito, crianças, mas parece que vocês continuarão presos nesses corpos. Apesar de ninguém ali conseguir escutá-lo, Gold falou num tom pesaroso. Ele tinha uma certa esperança de que a revogação da lei fosse despertar veias espirituais nos corpos daquelas pessoas. Depois de dizer aquilo, Gold retornou para onde Zaltian estava e ficou lá por cerca de 20 minutos, quando finalmente colocou os dedos indicadores nos ouvidos e, prevendo o que aconteceria a seguir, disse, isso vai ser uma bagunça. Um som estrondoso surgiu no ar quando o tecido da realidade foi rasgado e, logo em seguida, todos começaram a acordar e gritar como se os seus corpos estivessem sendo rasgados ao meio. O que está acontecendo sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ao seu redor, Zaltian viu todos naquela tenda se contorcendo de dore, por mais que tentasse sondá-los, a energia espiritual dele era imediatamente repélida. Bang Marido De repente, a porta da tenda foi chutada e Ming Shui entrou correndo por ela. A princípio, Ming Shui estava preocupada que o que estava acontecendo com os outros estivesse afetando Zaltian também, porém, assim que ela viu o seu marido acordado e sem nenhum sinal de dor, a expressão dela ficou mais calma. Shui Por quanto tempo eu apaguei? O que aconteceu aqui? Zaltian perguntou, na esperança de que Ming Shui tivesse alguma resposta. Contrariando as expectativas de Zaltian, Ming Shui sacudiu a cabeça e respondeu, Eu também não sei o que aconteceu. Todos nós apagamos e agora todos lá fora estão gritando de dor. E o irmão Ren? Preocupado, Zaltian perguntou. Ele está tentando ajudar as pessoas lá fora, mas nós não fazemos ideia do que fazer. Ming Shui respondeu. Foi fácil para Zaltian chegar a uma rápida conclusão do porquê de eles três não serem afetados pelo que estava acontecendo, afinal, a coisa comum entre eles era que os três cultivavam a energia espiritual do universo. Será que esses gritos têm a ver com algum tipo de mudança no fluxo de energia espiritual? Zaltian se perguntou enquanto olhava para baixo. Zaltian falou em voz alta, então Ming Shui pôde escutar aquilo. Por isso, ela imediatamente fez uma expressão confusa e logo perguntou, uma mudança no fluxo de energia espiritual. O que nesse mundo poderia causar algo tão grande? Por um momento, Zaltian tinha se esquecido de que somente ele sabia os segredos primordiais do universo e sobre a lei de Jeb, e aquelas perguntas fizeram ele acordar para a realidade e comentar com Ming Shui. Esposa, nós temos muito o que conversar, mas saiba que naquela caverna eu descobri coisas que desafiam a nossa lógica. Eu te contarei tudo mais tarde, mas no momento, eu preciso que você me ajude a raciocinar. Ajudá-lo a raciocinar. Sobre o que exatamente? Ming Shui interrompeu, perguntando. Ei, eu não posso fazer nada para ajudá-los. De repente, antes que Zaltian começasse a falar, Gu-Hen entrou correndo pela porta e falou. Você sabe o que pode ser isso, irmão? Assim que viu Zaltian acordado e bem, Gu-Hen logo perguntou. Zaltian, por sua vez, fez uma expressão de talvez, antes de dizer, não sei se o que está acontecendo tem a ver com isso, mas e se eu dissesse que o caminho marcial que nós conhecemos e até o jeito que nós cultivamos não é natural? Que tudo acontece desse jeito por causa de uma lei da física, criada por Deus que tinha o intuito de limitar o nosso desenvolvimento. O que? Imediatamente, Gu-Hen e Ming Shui fizeram expressões de espanto e gritaram em uníssono, antes de ir, sem perceberem, perguntarem juntos. Do que diabos você está falando? Zaltian. Houve um tempo em que a energia espiritual do universo chegava a todo ser vivo do universo e o potencial deles era enorme. Mas para manter a sua soberania, os deuses usaram o dom de um deles, para criar uma complexa lei que criava gargalhos nos seres vivos e restringia o crescimento deles. Isso tem funcionado desde o princípio do universo, mas isso não quer dizer que é eterno, porque o Deus que criou a lei também poderia revogá-la quando bem entendesse. Por um breve momento, Zaltian pausou a sua fala. O que diabos havia naquela caverna? Já prevendo que não seria algo bom, Gu-Hen teve que perguntar. Zaltian coçou a cabeça e respondeu no tom de preocupação. Então quem estava lá, era justamente o Deus que criou essa lei. Marido, se você estiver certo, dessa vez, você se meteu numa confusão que faz todos os apertos que já passou parecerem com uma soneca. Ming-Chu e ficou olhando para Zaltian enquanto falava no tom incrédulo. Como uma única pessoa era capaz de sempre estar no centro de todos os problemas por onde passava? Esse pensamento inundava a mente de Ming-Chu e sempre que ela olhava para o seu amado marido. Eu? Dessa vez, eu não fiz nada. Na verdade, eu ajudei a impedir que isso acontecesse. Zaltian logo tratou de se defender. Irmão, eu acho que você está certo. Enquanto Ming-Chu e ficava olhando e sacudindo a cabeça para Zaltian este se explicava, Gu-Hen usou uma outra perspectiva para sondar o corpo de Yi-Yang. Isso só serviu para confirmar o que Zaltian tinha dito. Está vendo, esposa? Dessa vez, eu não fiz nada. Zaltian fez questão de jogar aquilo na cara de Ming-Chu e, antes de olhar para Gu-Hen e perguntar. O que você descobriu, irmão Ren? O fluxo de energia espiritual mudou. Gu-Hen respondeu. No mesmo instante, Zaltian fez uma cara bastante feia e o olhar repreensivo de Ming-Chu e ficou ainda mais intenso enquanto ela cruzava os braços e balançava a perna direita. Como Zaltian não queria acreditar no que estava ouvindo, mas Gu-Hen logo falou novamente. Eles estão sofrendo porque a forma de absorção da energia espiritual mudou e agora ela está entrando por onde antes ela escapava. Como os seus corpos ainda estão tentando absorver a energia espiritual do planeta, as energias estão colidindo dentro de seus corpos. Assim que Gu-Hen parou de falar, Zaltian fez uma expressão de espanto e teve que fazer aquela pergunta, afinal, aquela era uma explicação detalhada demais para o que estava acontecendo. Assim que aquela pergunta soou, Gu-Hen afastou o ouvido da cabeça de Yang e apontou para ele enquanto dizia. Foi ele que me disse isso. Ao cair das palavras de Gu-Hen, todos olharam para Yang, que tinha estabilizado o que estava acontecendo com ele e estava observando todo o fluxo de energia espiritual que cercava as pessoas ao redor. E dessa vez a merda foi muito maior do que a gente esperava, né? Com aquela confirmação, Zaltian imediatamente coçou a cabeça e falou num tom sem graça. Com certeza. Todos olharam para Zaltian e exclamaram em tons de repreensão, antes que ele imediatamente tentasse se explicar. Eu já disse que eu estava tentando impedi-los. Enquanto Zaltian tentava encontrar uma forma de se defender, Ming-Chui olhou para Gu-Hen e perguntou num tom confuso. Gu-Hen, por algum acaso você está escondendo o seu cultivo? Eu? No mesmo instante, Gu-Hen fez uma expressão ainda mais confusa e comentou, antes de responder. É claro que não. Por que são vocês que estão escondendo os seus níveis de cultivo? 1. Os três ficaram surpresos com aquela resposta, afinal, ninguém ali estava fazendo o mínimo esforço para esconder seu cultivo. E eu acho que fudeu de vez. A Zaltian forçou um sorriso sem graça enquanto dizia aquelas palavras, e logo continuava. Se a lei foi revogada mesmo, pode ser que os níveis e reinos de cultivo não existam mais. Puta que pariu! Essas palavras saíram naturalmente das bocas dos outros três ali. Quando foi que uma missão de vingança se transformou num gatilho universal? Frustrado, Yi Yang comentou enquanto sacudia a cabeça. Eu aposto que foi quando ele entrou na história. Ming-Chui apontou para Zaltian e afirmou. Irmão, você atrai cada problema. Como isso é possível? Gu-Hen tinha um sorriso sem graça no rosto enquanto dizia aquilo para Zaltian. Zaltian, por sua vez, estava dando de ombros quando Gu-Hen terminou de dizer aquilo, afinal, por mais que fosse verdade, ele nunca teve a intenção de causar a maioria dos problemas que causou na vida, porém, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Gu-Hen soou em sua mente, alertando. Moleque, volte para a caverna, agora. Tem alguém lá que precisa da sua ajuda? O que? Sem perceber, Zaltian disse aquilo em voz alta e isso causou estranhamento em quase todos ali. Você vai ter muito tempo para descobrir a extensão dessas mudanças, mas tem alguém naquela caverna que não tem mais do que alguns minutos de vida. Sem muitas explicações, Gold afirmou. Com quem você está falando? Yi Yang perguntou, mas a única resposta que ouviu de Zaltian foi. Alguém pode me levar de volta para a caverna? É urgente. Sabendo muito bem com quem Zaltian conversava naquele momento, Gu-Hen assinou com a cabeça e, sem perguntar nada, respondeu, eu te levo. Ming-Chu e Yi Yang ficaram confusos, mas antes que eles fizessem qualquer questionamento, Gu-Hen agarrou Zaltian e começou a voar para a caverna. Imediatamente, Ming-Chu agarrou Yi Yang e seguiu os dois. Após alguns minutos de voo, os quatro chegaram à caverna, onde puderam ver que Gaspar estava ao solo, rolando de dor enquanto sangrava até perder quase todo o sangue de seu corpo. Quem é esse cara? Gu-Hen perguntou assim que viu Gaspar. Eu não tenho certeza, mas acho que ele é o Gaspar. Zaltian respondeu. Ele ainda não tinha conhecido Gaspar pessoalmente. O que aconteceu com ele? Yi Yang estava atônito, porque bastou um breve olhar para ver que a alma do Gaspar estava tão fragmentada quanto o seu corpo. Eu acho que precisarei da ajuda de vocês. Zaltian respondeu enquanto se abaixava e tentava ver a extensão dos danos que Gaspar tinha sofrido. Assim que a voz de Zaltian caiu, Yi Yang olhou para o horizonte e viu que algo se aproximava deles. É melhor você correr, porque tem três pessoas assustadoras se aproximando. Yi Yang falou enquanto não conseguia acreditar no que estava vendo, porque as auras daquelas três pessoas que se aproximavam eram tão fortes que ofuscaram o céu atrás delas. Lá estão eles, irmãos. Amin olhou para a caverna ao longe e falou. No mesmo instante, Samir franziu os cens e comentou num tom irado. Então foram eles que mataram o meu pequeno artista Rashid, por sua vez, estava mais sereno quando falou. Primeiro, nós temos que obter as respostas do porquê de um Murdoch ter vindo para cá e nos enganado. Depois vocês podem fazer o que quiserem com eles. Eu vou aproveitar cada segundo disso. Samir respondeu enquanto estalava os dedos. Sem fazer ideia do que estava vindo, Zaltian começou a pensar no que fazer para salvar o Gaspar, mas mal sabia ele que, aqueles três que estavam se aproximando deles, eram nada a mais, nada a menos que os chefes do Murdoch. A temida trindade do olho e as intenções deles não eram nem um pouco agradáveis.